Aproximação do Erivelton Sempre esticando o bolo e com muita precisão no passo o zagueiro da equipe do Patriota Grande amigo, grande parceiro, a bola para o Erivelton Vai dar aquela esticada, bonito o passo, faz a abertura perfeita, certeira para o Matheus Aqui na esquerda, vai levantar na cara do gol, ajetou, tempo toque, pitbull não consegue domínio Passou para o Erivelton Vai tocando fácil a bola é tipo o Patriota Tempo levantamento agora o Erivelton, em vez de ter a jogada lá pela direita Tempo na marcação, penetração firme, tentou cruzado Firme forte, foi bem ali para o corte do Erivelton Resposta ainda do lado da mecânica Bem de cabeça do Erivelton Esse é o Lucas Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Grande amigo, grande parceiro, a bola para o Erivelton Vai dar aquela esticada, bonito o passo, faz a abertura perfeita, certeira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bola Tenta a frente, mas prefere recomeçar Erivelton Lucas Brasil Tudo igual no placar, Patriotas tem zero, Laranja Mecânica também zero Erivelton Toca mais a frente agora com Leonardo Carvalho Erivelton 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 Arran Johan Erivelton 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri